Número 3 Você Pode ser mais um daqueles coxinhas que andam falando mal do PT Andam falando assim Eu sempre soube que o PT era uma farsa Eu nunca fui trouxa de achar Eu fui trouxa Eu acreditei muito no PT E agora com a ajuda do nosso ouvinte Arnaldo Anselmo A quem eu agradeço pela dica Nós vamos voltar ao ano de 2002 Um ano em que eu concordei com o Duda Mendonça E com o PT Concordei com tudo E você, mesmo você que xinga o PT o dia inteiro Daqui a um minuto Você vai concordar comigo, com o Duda Mendonça E com o PT do Tunel do Tempo de 2002 Vamos lá, Coquinho A CIDADE NO BRASIL Ou a gente acaba com eles Ou eles acabam com o Brasil Show Corrupção Uma campanha do PT e do povo brasileiro Não tá concordando? Eu continuo concordando Você que tá ouvindo só pelo rádio Esse foi um comercial muito comentado No início dos anos 2000 Que é o dos ratos comendo a bandeira nacional E o PT pregava Ou a gente acaba com os corruptos Ou eles acabam com o Brasil Eu continuo acreditando E continuo acreditando que pau que dá em Chico Dá em Francisco PT, vamos manter a palavra, né? Nessa época não valia bandido de estimação É nesse PT que todo mundo acreditou Esse vídeo foi o vídeo que antecedeu a eleição do Lula Quem acreditou no projeto do PT É quem acredita nisso Que distorção moral Que distorção ética houve Pra se justificar qualquer tipo de coisa Pra jogar a culpa nos outros Pra dizer que não sabia Não tem isso Qualquer que seja a desculpa Por mais que a gente tenha pena De ver personalidades Com um futuro brilhante pela frente Terem chafurdado na lama Pela própria ganância Pela vontade de ter uma vida confortável Por mais que isso dê pena Por mais que isso dê dor no coração A gente tem que se acostumar A ser um país honesto Isso eu digo todo mundo A gente e os políticos Ou a gente acaba com a corrupção Ou a corrupção Acaba com o Brasil Bandido de estimação Não vale pra lado nenhum, né galera? Esse e outros vídeos Você vê no nosso canal Youtube.com Barra RadioatividadeJP